É vinte por... vinte por agora, na guerra. A guerra acabou de sair da operação, tirou o canto, tirou o canto, tirou o canto aí. Tava bem, se dia passou mal aí, tava na guerra. Amanheceu imitando, amanheceu, tava branco. Pálido, inchado. Aventava mais tanto imitando. Um dia, outro tá bom. Santo Deus. Caralho. Santo Deus. Sobre lá. Teveu, meu senhor. Já vem sofrendo com isso aí, com essas... Se não tem dia a ver, dia a ver que o Rio de Janeiro já caiu muito novo. Muita prova, muita. Ele foi internado mais de cem vezes. Só no UTI, foi uma porrada de vez. A vida morta, não é tão contado. Muitas vezes, muitas vezes. Só com o companhão, sabe o que é. E é uma das vezes que ele tava lá, tem, né? Não tem o que dar, né? Não tem o que oferecer, mas não tem o que falar. Eu pedi pro Senhor me dar uma canção que pudesse acompanhá-lo. Glória a Deus. 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 E orando eu te peço, Deus olha pra mim Deus não te deixou, não vai te deixar No mundo sozinho você não está A prova é o teste pra você enfrentar Mas não desanime, Deus vai te ajudar Aleluia, Senhor! Glória a Jesus! Vale a tua nome, Senhor! Aleluia! Aleluia, Deus! É a madrugada de Deus Me viu chorar Sem ninguém para ir chocar Na sua saia Meu Deus! E os amigos não podiam te ajudar Pois a prova era grande em sua vida Já são dias que eu não consigo dormir Pois a aflição não ouve o coração Esperança, esperança, esperança já não encontro em mim E orando eu te peço, Deus olha pra mim Deus não te deixou Não vai te deixar Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Sozinho você não está Sozinho você não está Aleluia, Senhor! A prova é o teste pra você enfrentar Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Mas não desanime, Deus vai te ajudar Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Amém.